Oi, 30 semanas! Seja bem-vindo! Oi, 30 semanas! Seja bem-vindo! Eita, quando chega nas 30 semanas, você sente que tá cada vez mais perto. Ó aqui, ó. Ó o barrigão, gente. Ó o tamanho. Ai, meu Deus! Que ansiosa! Tá o que, filha? Tô muito ansiosa. É, amor! Então, estamos aqui, 30 semanas hoje. Ele tá até mexendo agora, não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que não, né? Acho que não, né? Acho que não, né, gatinha? E aí, gente, eu tava pensando aqui que é o seguinte. Esse dia eu tava conversando aqui no direct com vocês e tal. E aí uma das seguidoras tava falando que tá com o mesmo tempo gestacional que eu. que nasce lá pro dia 5 de agosto. E aí, ela me lembrou o seguinte. Aí ela falou assim. Oi, amor! Mas a partir de julho, 20 de julho, já está a termo. E aí caiu a minha ficha. Porque eu tô aqui tranquila, né? Vocês me perguntando do enxoval, perguntando das coisas. E eu super tranquila. Tranquila. E aí ela me lembrou que realmente a partir de 20 de julho, 37 semanas. Meu 22 de julho, mais ou menos. 28, 27. Hoje o José Vicente já vai estar a termo. Já vai estar a termo. Ou seja... Ou seja, porque também não vou... Porque eu tava pensando assim, Lulu. Não, tá tranquilo. Tenho dois meses ainda. Mas... Pode ser que eu não tenha todo esse tempo. Ontem uma amiga veio aqui em casa, né filha? Amiga, chama a Jéssica. É. E aí, ela me lembrou que o segundo filho dela nasceu com um mês de antecedência. Um mês de antecedência. Ou seja, precisamos estar preparadas pros imprevistos. Pros imprevistos. É imprevistos, eu falei? Imprevistos. E eu não tinha pensado nisso. Então, tem algumas coisinhas já do enxovalzinho dele aqui. Vamos correr com o que está faltando. E nos preparar. Porque vai que José Vicente resolve nasceu antes, Luluzinha. Será? Será? Tá indo tudo bem. Por enquanto tá super tranquilo. Tudo dentro do previsto. Mas... Temos que estar preparadas. Cadê o banco? E aí? Tira ou não tira? Sempre a dúvida. Tira ou não tira, Lulú? Tira. Sim? Sim. Ou não? Eu sim. Você sim? Eu sim. Deixa eu ver cadê o banco, meu Deus. Tá muito banco. Tá branquinho, é? Hoje a gente não precisa pra ver. Como? Até hoje me perguntaram sobre pintar o cabelo, né? Na gestação. É... Mas eu não pinto, não. Fico meio receosa. Aí, pra essas coisas, eu prefiro... Fazer botox também. É, não pode, né, Lulú? Aí, com essas coisas, eu fico... Eu sou mais, assim... Cautelosa, sabe? Eu sou... Aí, eu não tiro, não. Eu não pinto, não. Deixa. Só que aí, quando vejo, eu vou lá e... E tiro. Vê, Lulú? Ai, não... Ai, não... Ai, não... Que graça. Aí, ontem eu falei pra vocês essa mecha aqui... Essa mecha aqui, não é? E é só aqui, ó. Deste lado. E deste lado. E deste lado aqui, ó. Dos dois lados. É ruim. Só aqui. E aí, eu comentei que elas são naturais e tal. Mas toda vez que eu vou num cabeleireiro novo, eles me perguntam, né? Ai, você pinta o cabelo aqui? Por que que você pinta de ruivo só aqui? Aí, eu falo que não, né? Que é natural e tal. Nunca pintou e não sei o que, ó. É. Né? Eu até tô falando de uma foto da Chica. Que eu não iria pintar só aqui, né, gente? De ruivo, mas... Acho que parece. E aí, uma vez, um cabeleireiro não acreditou, não. Tem. Ai, filha, mamãe não lembra o nome dele, mas ele não acreditou, não. Então, olha aqui o cabelo dela. Aqui e aqui. Aí. Vanada. Aí. Haha. Aplausos